E um assalto a um ônibus, o ônibus 244 Laranjeiras, foi na sexta-feira à noite, por volta das seis e meia. Esses foram três pessoas, dois homens e uma mulher. A informação que a gente recebeu da polícia é que ontem eles já estavam tentando assaltar outro ônibus na região de Santo Amaro e dois deles, ou um deles, foi preso, também armado. Mas se você conhece um deles que ainda não foi preso, inclusive tem uma mulher também envolvida, por favor, liga para o Disque Denúncia 181, ajude a polícia. Olha, ela está com a faca na mão. Ultimamente tem ocorrido vários assaltos, que a gente não fica sabendo, mas assaltos, tanto em ônibus, aqui no transporte coletivo, também no ônibus, que rodam aqui pelas rodovias estaduais e federais do nosso estado.